Hoje é um dia especial, pois Deus encontrou você nesta manhã. Tudo aquilo que está afligindo o seu coração neste momento será dissipado pelo poder de Deus, acredite. Antes de orarmos, já deixe o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando aqui nos comentários desta oração. Se você quiser, também já compartilhe este momento de oração com alguém que você ama, com alguém que Deus trouxe à sua mente neste momento. Uma bênção grandiosa será derramada sobre a sua vida, através da sua fé. Senhor Deus, nesta manhã, entramos na Tua presença, Senhor, para aclamar por todos aqueles, Pai, que estão ouvindo estas palavras neste abençoado momento, Pai. Levamos, Senhor, nossos corações a Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu amor incondicional, Pai. Pedimos, Senhor, neste momento, que a Tua luz ilumine o nosso caminho, nos guiando, Senhor, em cada passo. Que a paz, Senhor, que excede todo entendimento, encha os nossos corações nesta manhã, nos permitindo enfrentar qualquer desafio com serenidade e confiança. Derrama, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui orando, Pai, a Tua graça abundante. Capacita, Senhor, essa pessoa a ser um instrumento de amor e compaixão e de bondade, Pai. Que a Tua alegria, Senhor, transborde em nossos dias, transformando, Senhor, qualquer tristeza em esperança. E que possamos encontrar motivos para sorrir, mesmo nas situações mais difíceis. Abençoa nossas famílias, Pai, neste dia, nossos amigos e nossos entes queridos, Pai. Protege o Senhor de qualquer mal e enche seus corações, Pai, de amor e união. Concede sabedoria, Pai, para tomar as decisões sábias e discernimento para reconhecer as oportunidades de crescimento e de aprendizado em cada desafio que enfrentamos. Que a nossa jornada seja guiada pela fé, fortalecendo, Senhor, nossa conexão contigo e com nossos semelhantes. Pai, te pedimos, Senhor, que a Tua bênção especial seja derramada sobre aqueles, Pai, que estão passando por tempos difíceis. Que encontre, Senhor, maneiras de aliviar seus fardos e restaurar a esperança em suas vidas. Que todos nós, Pai, encontremos força em Tua presença constante e consolo, Senhor, em tempo de tribulação. Que este dia seja preenchido com gratidão por todas as bênçãos, Pai, que já recebemos e com a expectativa pelo que o futuro nos reserva. Continue, Senhor, a guiar-nos em direção à Tua luz, à Tua verdade e ao Teu amor. E que possamos ser testemunhas vivas, Pai, da Tua graça e da Tua generosidade, Pai, para todos aqueles que encontramos no nosso caminho. Senhor, enquanto prosseguimos, Pai, neste dia, pedimos, Pai, que a Tua proteção esteja sobre nós. Nos guarda, Senhor, dos perigos físicos e espirituais que possam apresentar-se em nosso caminho. Nos concede, Senhor, discernimento para fazer escolhas, Pai, que estejam de acordo com a Tua vontade. E que promovam, Senhor, o bem-estar, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Que as nossas palavras sejam carregadas de amor, de compreensão e que as nossas ações, Senhor, sejam motivadas pela bondade, Pai. E que possamos ser faróis de esperança para aqueles que necessitam neste dia. Senhor, abençoa especialmente aqueles que estão doentes, solitários e desanimados. Que todos aqueles, Pai, que estão se sentindo desta forma neste dia, neste momento, que a Tua presença cuidadora e restauradora os encontre, Senhor, e dê conforto e consolo, Senhor, em Teu amor infinito. Ajuda-nos, Senhor, a estender as nossas mãos e corações a quem precisa, mostrando, Senhor, o Teu amor, o amor que Tu nos ensinaste. Nos dá, Senhor, neste dia, a força para enfrentar desafios com coragem e humildade, para reconhecer as nossas limitações. Nos ajuda, Senhor, a aprender com os nossos erros e a crescer com nossas experiências, Senhor. Pai, Te agradecemos por cada novo amanhecer e pela oportunidade, Pai, de viver mais um dia. Que este dia, Senhor, seja cheio de realizações, de paz, de alegria, de tudo, Senhor, que provém de Ti. À medida que buscamos, Pai, cumprir o Teu propósito que Tu tens preparado para nós. Que possamos, Senhor, viver de acordo com os valores que Tu nos ensinaste. E ser fonte, Senhor, de inspiração para todos aqueles que necessitam neste dia. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Que cada minuto deste dia seja repleto da Tua bênção e da Tua provisão sobrenatural sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que amamos. Entregamos tudo, Pai, nas Tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nesta manhã, entramos na Tua presença, Senhor, para aclamar por todos aqueles, Pai, que estão ouvindo estas palavras neste abençoado momento, Pai. Levamos, Senhor, nossos corações a Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu amor incondicional, Pai. Pedimos, Senhor, neste momento, que a Tua luz ilumine o nosso caminho, nos guiando, Senhor, em cada passo. Que a paz, Senhor, que excede todo entendimento, encha os nossos corações nesta manhã, nos permitindo enfrentar qualquer desafio com serenidade e confiança. Derrama, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui orando, Pai, a Tua graça abundante. Capacita, Senhor, essa pessoa a ser um instrumento de amor e compaixão e de bondade, Pai. Que a Tua alegria, Senhor, transborde em nossos dias, transformando, Senhor, qualquer tristeza em esperança e que possamos encontrar motivos para sorrir, mesmo nas situações mais difíceis. Abençoa nossas famílias, Pai, neste dia, nossos amigos e nossos entes queridos, Pai. Protege o Senhor de qualquer mal e enche seus corações, Pai, de amor e união. Concede sabedoria, Pai, para tomar as decisões sábias e discernimento para reconhecer as oportunidades de crescimento e de aprendizado em cada desafio que enfrentamos. Que a nossa jornada seja guiada pela fé, fortalecendo, Senhor, nossa conexão contigo e com nossos semelhantes. Pai, te pedimos, Senhor, que a Tua bênção especial seja derramada sobre aqueles, Pai, que estão passando por tempos difíceis. Que encontre, Senhor, maneiras de aliviar seus fardos e restaurar a esperança em suas vidas. Que todos nós, Pai, encontremos força em Tua presença constante e consolo, Senhor, em tempo de tribulação. Que este dia seja preenchido com gratidão por todas as bênçãos, Pai, que já recebemos e com a expectativa pelo que o futuro nos reserva. Continue, Senhor, a guiar-nos em direção à Tua luz, a Tua verdade é o Teu amor. E que possamos ser testemunhas vivas, Pai, da Tua graça e da Tua generosidade, Pai, para todos aqueles que encontramos no nosso caminho. Senhor, enquanto prosseguimos, Pai, neste dia, pedimos, Pai, que a Tua proteção esteja sobre nós. Nos guarda, Senhor, dos perigos físicos e espirituais que possam apresentar-se em nosso caminho. Nos concede, Senhor, discernimento para fazer escolhas, Pai, que estejam de acordo com a Tua vontade e que promovam, Senhor, o bem-estar, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Que as nossas palavras sejam carregadas de amor, de compreensão e que as nossas ações, Senhor, sejam motivadas pela bondade, Pai. E que possamos ser faróis de esperança para aqueles que necessitam neste dia. Senhor, abençoa especialmente aqueles que estão doentes, solitários e desanimados. Que todos aqueles, Pai, que estão se sentindo desta forma, neste dia, neste momento, que a Tua presença cuidadora e restauradora os encontre, Senhor, e dê conforto e consolo, Senhor, em Teu amor infinito. Ajuda-nos, Senhor, a estender as nossas mãos e corações a quem precisa, mostrando, Senhor, o Teu amor, o amor que Tu nos ensinaste. Nos dá, Senhor, neste dia, a força para enfrentar desafios com coragem e humildade para reconhecer as nossas limitações. Nos ajuda, Senhor, a aprender com os nossos erros e a crescer com nossas experiências, Senhor. Pai, Te agradecemos por cada novo amanhecer e pela oportunidade, Pai, de viver mais um dia. Que este dia, Senhor, seja cheio de realizações, de paz, de alegria, de tudo, Senhor, que provém de Ti. À medida que buscamos, Pai, cumprir o Teu propósito que Tu tens preparado para nós. Que possamos, Senhor, viver de acordo com os valores que Tu nos ensinaste e ser fonte, Senhor, de inspiração para todos aqueles que necessitam neste dia. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Que cada minuto deste dia seja repleto da Tua bênção e da Tua provisão sobrenatural sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que amamos. Entregamos tudo, Pai, nas Tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.